Um bombardeamento russo atingiu na terça-feira uma estação de comboios em Kersen, no sul da Ucrânia, e fez pelo menos um morto e quatro feridos. Segundo o ministro do interior da Ucrânia, cerca de 140 civis estavam na estação à espera de um comboio de evacuação. Na terça-feira, o exército ucraniano revelou que os militares da Força Aérea destruíram um navio de guerra no porto de Yudósia, na Crimeia. O presidente ucraniano deixou agradecimentos especiais à Força Aérea ucraniana pelo bom trabalho na Crimeia. A Rússia apenas confirmou que o navio ficou danificado durante o ataque ucraniano no porto de Yudósia. Segundo as autoridades ucranianas, o navio estava carregado de drones produzidos pelo Irã, frequentemente usados por Moscovo no conflito. O ataque também deixou um morto e dois feridos e danificou seis edifícios, de acordo com o governador russo da região da Crimeia.